Roberta Miranda é condenada após confusão com Gustavo Lima. Vou mostrar tudo isso pra vocês. Roda a vinheta! Cestou, né, bebê? A outra é bonito! Bom, eu sou o Miller Bento e você está aqui no Canal TV, meu. O sertanejo de canal mais sertanejo do Brasil. Bom, a gente vai deixar o dedo no like aí. Vamos atingir 3 mil likes neste vídeo. O like é muito importante pro nosso canal ser divulgado pra pessoas que não conhecem o nosso trabalho. Então, custa nada, né, bebê? Se inscreve no canal também pra você receber novos vídeos. Vamos atingir aí 900 mil inscritos. Em breve, ativa o sininho aí pra você receber notificações. E siga a gente lá no Instagram, faça como embaixador. Grande abraço aí pro Gustavo. Ele acabou seguindo a gente lá no Instagram hoje, do TV Meu Sertanejo, a gente ficou muito feliz. Tem gente que vai comentar... Cara, pra gente é uma imensa conquista, né? A gente que traz, sempre tenta trazer o máximo de notícias, o máximo de vídeos aqui, informações lá no Instagram também. Então, a gente fica muito feliz aí com essa conquista do Gustavo Lima seguindo a gente no Instagram. Bom, turma, o que aconteceu foi o seguinte. Em 2019, tem o Boteco São Paulo aqui, né? Em São Paulo, é lógico, né? Inclusive, a gente foi, a galera do escritório do Gustavo convidou a gente. Foi muito massa aquele evento. A gente ficou muito surpreso aí com a estrutura e tudo mais, né? Tava lotado, como sempre, nos shows do Gustavo Lima. E quase o show do Gustavo não acontece. E é nesse ponto que acabou acarretando tudo isso que aconteceu aí com a Roberta Miranda. O que aconteceu? O Gustavo Lima, um dia antes eu lembro que ele estava, se não me engano, em Minas Gerais. E ele tava passando muito mal. Tinha comentado que era uma intoxicação alimentar. Quase ele não faz o show. Inclusive, no show, ele fez o show muito abalado, mas o show foi mesmo assim. Parece que ele incorpora, né? Ele tava... O Gustavo tava com umas seringas, assim, no seu corpo, né? Não sei o que que era. Fazendo o show mesmo assim. Ele não deixou o povo na mão. Foi muito massa a atitude do Gustavo naquele dia. E aí, a Roberta Miranda, ela foi no camarim. Ela queria conversar com o Gustavo, porque ela admira o Gustavo e tudo mais, né? Ela foi no camarim tentar conversar com o Gustavo. E o Gustavo tava passando muito mal. Segundo o Paulão, que é o segurança do Gustavo, ele disse que ninguém entraria no camarim, né? Inclusive, ele chegou a falar isso pra Roberta Miranda. Só que, segundo a Roberta Miranda, o Paulão foi muito arrogante com ela. Ela fez um vídeo na época, postou no Instagram, postou no feed, no Stories. Deu um rebuliço gigantesco. Isso em outono de 2019, se não me engano. E aí, o Paulão acabou entrando com um processo com a Roberta Miranda, né? E ela acabou sendo condenada. Eu vou colocar o vídeo da Roberta Miranda falando sobre o Paulão. Depois eu vou falar quanto que ela vai ter que pagar pro Paulão e tudo mais. Confere um trecho aí do vídeo da Roberta Miranda falando sobre o Paulão na época. Tendo aí, assimilar, tentando digerir essa merda toda que aconteceu com segurança do Gustavo Lima. Esse cara é asqueroso, esse cara não tem educação. Você, Paulão, não tem educação. Você é um forte candidato a levar chifre das mulheres. Porque o homem tem que ser educado, delicado, entendeu? Tem que ter elegância e você não teve. Eu quero deixar aqui registrado que o Marquinhos da Audio Mix foi maravilhoso em relação à educação comigo. Eu estava entrando no camarim pra ver o Gustavo, pra ser solidária com o Gustavo. E você brecou. Fiquei quieta. Aí o Gustavo tá subindo a rampa. Eu digo, bom, vou lá, dou um abraço no Gustavo e volto pra minha casa. Você brecou e disse, aqui você não sobe. Você, cara, realmente, você acha que você tem poder? Ah, na hora que Deus te apontar o dedo, meu amigo, vamos ver o teu poder, onde vai? Eu tô indignada com você. Eu não sei nem o que... Eu tô com ânsia de vômito. Deus me livre ter um segurança como você. Deus me livre, eu mandava embora. E aí acabou saindo uma notícia na Globo, onde mostra, né, sobre esse processo. A cantora Roberta Miranda é condenada a indenização por danos morais à segurança do Gustavo Lima. A cantora Roberta Miranda foi condenada a indenizar em 10 mil reais um segurança do cantor Gustavo Lima. A decisão da Justiça de Goiás se baseou no vídeo que a artista publicou nas redes sociais ofendendo Paulo Sérgio de Matos, a quem ela chama de Paulão, na gravação. A assessoria da cantora informou ao G1, por mensagem, que a decisão não é definitiva. O advogado Ortélio Vieira, que defende a artista, vai recorrer da decisão a fim de se estabelecer a verdade dos fatos, que a cantora foi ofendida em primeiro lugar e que o juiz não respeitou o direito de defesa de produzir provas. O departamento jurídico da Roberta disse, né, esclareceu que ela foi ofendida em primeiro lugar e também tem direito a uma indenização, o que não foi apreciada pelo juiz. Na decisão, é relatado que, em 20 de outubro de 2019, a cantora foi barrada pelo segurança nos bastidores de um show do Gustavo Lima em São Paulo. A artista registrou em vídeo que Paulo teria sido grosseiro com ela e o descreveu como asqueroso e sem educação. E aí, aqui fala um pouquinho do que ela comentou, né? A gravação continua nas redes sociais da Roberta, que tem 2,2 milhões de seguidores e consta na publicação que o vídeo foi visualizado mais de 117 mil vezes. Ao final da mídia, ela se diz situada pelo comportamento de Paulo. No caso, o Paulão, né? Segundo argumentado pela defesa de Paulo, o segurança estava apenas cumprindo ordens de seus empregadores de que não poderia permitir acesso ao camarim ou à rampa para o palco, que o Gustavo estava se recuperando de um mal-estar, como eu falei pra vocês. Também, de acordo com a defesa dele, o segurança ficou muito constrangido e humilhado com o tratamento da cantora e a gravação que ela fez. Abre aspas. É inegável o erro de conduta da reclamada e a atitude ilícita, já que violou a integridade moral do reclamante, ultrapassando a seara do mero des... Nossa, é cada palavra técnica. ...de sabor ou aborrecimento, não se vislumbrando em culpa concorrente. Já que a parte reclamada não conseguiu comprovar a ofensa, a agressividade perpetradas pelo reclamante. Rapaz, é um trabalinho essas palavras no meio de direito, né? A defesa de Roberta argumentou que o Paulo teria sido truculento com o artista primeiro e pediu que o caso fosse desconsiderado. No entanto, o juiz entendeu que não há provas desse comportamento do segurança e negou o pedido. Abre aspas. Não há provas de que o reclamante tenha xingado publicamente ou mesmo pessoalmente a reclamada em forma à sentença. O que vocês acham, turma? Comenta aí abaixo. Eu acredito, cara, que... É lógico que a Roberta Miranda, ela estava muito nervosa, ela falou ali no vídeo, né? Eu conheço segurança, não estou falando do Paulo, eu conheço segurança de show, segurança de balada, eu sei como eles são truculentos, como eles são ignorantes e tudo mais. Eu sei que é o papel do cara, o segurança tem que ser assim. Mas, porra, né? Segundo o que a Roberta Miranda falou, ele foi muito ignorante, muito grosseiro. Porém, a gente não sabe o que o Paulão falou. Mas, enfim, comenta aí abaixo, turma, o que vocês acham. Se inscreve no canal. E, ó, tchau, obrigado. Aperta no botãozinho vermelho. Falou. Eu sei que ele passou mal ontem, Belo Horizonte. Hoje ele passou mal, chegou a ambulância para socorrê-lo, claro. E aí eu desci do carro e falei, bom, falei com o Marquinhos. Falei, Marquinhos, vamos levar ele, cara. Leva ele no Einstein ou leva ele no Sírio-Libanês. Eu sou amiga do doutor Calil, a gente tem ótimos médicos aqui. Aí o Marquinhos falou, não, a gente vai tomar alguma posição. O que o Marquinhos foi super legal, o da Audimix. Bom, aí eu falei, bom, vou entrar para dar um respaldo para tantas coisas que a gente está aí para abraçá-lo. Ok, fiquei na minha, falei, não quero confusão. Aí veio a assessora correndo e disse, olha, Roberta, o Gustavo já entrou, está entrando no palco correndo. Digo o quê? Vou, pelo menos, antes dele entrar no palco, dar um abraço para o meu colega. O Paulão, que é o segurança dele, meteu a mão no meio e disse, não, você não vai entrar. Diz, poxa, Paulão, eu só vim aqui, dá um abraço nele. Quem sabe se ele precisar de alguma coisa, eu já estou acostumado com essa correria. E eu conheço tantos médicos. Um abraço nele. E fui me dirigir à rampa. Este cidadão, esse segurança do Gustavo Lima, esse Paulão, me brecou de novo. Eu disse, poxa, Paulão, não é assim que se faz com as pessoas. Eu disse, cara, o meu segurança trabalha comigo há anos. Se um dia ele maltratar um colega meu, eu boto ele para fora na mesma hora. Nem colega meu, nem fã. Imagina, então, se ele maltratar um colega meu. Então, vontade de dar um tranco nesse Paulão, eu tive. Mas eu vim embora. Porque realmente é nojento o que esse cara fez. Acreditem-me no que esse cara fez. Em 33 anos de carreira, ninguém nunca fez comigo. Sendo eu representante da música sertaneja. Sendo eu, querendo ou não, uma mulher. Que ele poderia ser mais educado. Mas ele se invocou. O negócio dele foi nojento o que esse Paulão fez. Então, eu quero, eu quero ir embora. Eu estou indo embora, entendeu? Estou fora desse tipo de gente sem elegância, sem educação. Eu estou fora. E aí, eu estou fora. Obrigado.